É Marco Paulo, especial aniversário, hoje de manhã, na SIC. Choques elétricos pelo corpo, ou água a ferver na pele, ou as costelas como se fraturadas. Uma dor insuportável, sem explicação. São sintomas de zona, uma doença que pode abalar o seu dia-a-dia. Estima-se que uma em cada três pessoas vai desenvolver zona. Tem mais de 50 anos? Fale com o seu médico sobre como prevenir a zona. Já paraste no som? Será da nova box da Vodafone? É, é. É mesmo incrível, não é? É, é, é. Deixa eu ouvir. Ei, Google, aumenta o volume. É a minha mãe. É, nós ouvimos. É melhor ir. Chegou uma nova experiência de entretenimento, com som imersivo, todo e atmos, e com controle por voz em mãos livres, para poder pedir ajuda ao Google no grande ecrã. Nova Vodafone TV Play é fora de série. Together we can. Vodafone. Quer preencher as suas rugas em apenas uma hora? Nova fórmula Revitalift Filler Serum. Com ácido hialurónico microepidérmico. 50 vezes mais pequeno. Um serum que penetra mais rápido e em profundidade. Pelo preenchido em apenas uma hora. 100% das mulheres notam a diferença. Novo Serum Revitalift Filler. Resultados validados por dermatologistas. De L'Oreal Paris. Porque nós merecemos. Mursa apresenta, a 2 e 3 de junho, a primeira edição de Brancos na Praça. Feira Franca no Centro Histórico que dá a provar os melhores produtos da região do Douro. Artesanato, música, petiscos e sabores regionais à sua espera. Uma iniciativa da Câmara de Mursa. Integrada na Cidade Europeia do Vinho, Douro 2023. L'Oreal Paris. Em cada ligação, há dois lados. Mais que tu e eu, nós. Mega e perdíveis Bricomarchi. Tinta super fachadas, 15 litros, são 49,99€. Bricomarchi. Poder fazer tudo mais barato. Há dias cheios de cor e com muito sabor. Dias apressados, estressados, apertados. Mas felizmente, também há dias calmos. Porque tudo está bem quando a refeição sabe bem. Todos os dias têm um sabor. E todos os dias merecem ser apurados. Knorr. Apura o sabor do dia-a-dia. Justamente o que procurava em muito mais no... Custojusto.pt Há uma fidelidade para cada família. A sua. Com eles. O Fidelidade Pets é o seguro para cães e gatos. Com check-ups em custos adicionais, esterilização e vacinas. E informeiros veterinários disponíveis por telefone. Fidelidade a todas as idades. Para cá sabe mesmo comida caseira? É por acaso. É por ser mesmo feita em nossa casa. É porque as nossas cozinhas são mesmo nossas. E por ser tudo feito pelos nossos chefes e cozinheiros. Desde a escolha dos ingredientes, até ao momento em que chega quentinha ao seu prato. Comida pronta. Há muita. Comida fresca. Só no Pingo Doce. O único que faz tudo nas próprias cozinhas, todos os dias. Para comer na hora ou para levar. Cair é sentir-nos mal. Chorar, mas também é aprender. Bepantene Plus desinfeta e cicatriza num só gesto, sem herder. Porque no final, apenas nos lembramos do lado positivo da vida. A cair também se aprende. Bepantene Plus. E para as lesões da pele, Bepantene Pomada. Bayer. Este verão, fuja às multidões e aventuras por um Portugal que poucos conhecem, com os novos guias do Expresso. Trilhos e praias que não vêm no mapa. Festas e locais que nunca ouviu falar. A partir de 9 de junho, para onde fugir no verão. Grátis com o seu jornal. Expresso. Liberdade para pensar. A tua cama não é só o lugar onde dormes. É onde os momentos que nunca vais esquecer se entrelaçam com coisas que podes não te lembrar. É onde está o verdadeiro coração da tua casa. Que traz o melhor de ti. Desperta o teu melhor em colchãoema.pt Qualquer água serve? Será? Eu escolho Luso por ser baixo em sódio. Ideal para o meu bem-estar e para o meu ritmo. Luso. Naturalmente equilibrada. Renove o seu jardim com as ofertas fantásticas da USC. Agora pode poupar até 50% numa seleção de artigos de jardim. Ou até 50% numa seleção de plantas artificiais. Ou poupe até 50% numa seleção de tapetes de casa de banho. Ofrecemos uma garantia de preço de 30 dias. USC. Scandinavian Sleeping and Living. Cool Jazz apresenta em Cascais. Van Morrison. Tiago Bettencourt. 20 anos de carreira. Nena. Cool Jazz. Cool by nature. Com apoio, SIC Notícias. Rod Stewart ao vivo. A cantar grandes êxitos. Mais êxitos. E mais êxitos. Não perca Rod Stewart. 16 de julho. Altice Arena. Mais informações em ritmosibluso.pt Quem não se lembra do pequeno Saúl? Dá uma saudade desse tempo ou não? Dá porque era puro. O reencontro com a sua história. Quando é que percebes que alguma coisa não está bem? Aos 18 anos mesmo. Para teres uma noção, eu tinha 14,50 euros na minha conta bancária. Saúl Ricardo. O meu primeiro pensamento foi que ia um buraco. Pensei no suicídio e na altura, se calhar hoje poderia não estar aqui. Num testemunho arrebatador. Hoje à tarde, em alta definição. Este programa é patrocinado por a Enel. Solverde.pt, casino online e apostas desportivas. E dá fome para as pernas pesadas e cansadas. Posso dar um abraço? Nunca é demais agradecer. Obrigado. A quem confia em nós todos os dias. Obrigada, obrigada, obrigada. São amor. Esta liderança é sua. São 52 meses consecutivos de preferência. Espetáculo. O canal mais visto do país. Está a melhor, olha lá. Aqui sabe que pode contar com os melhores, para estar bem informado. Em que ponto é que estamos em relação a isto? Aqui... Tem que ter pessoas de tuas. Vivas histórias mais incríveis. Os momentos mais divertidos. Eu estava assim, não é? Vou ficar assim. Estuda contente! E os maiores desafios. Esta é a oportunidade de uma vida. Obrigado por fazer parte da família SIC. É bom vivermos juntos. Cuidado com a pele, da cabeça aos pés. Um verão saudável fica bem com a pele. Neste verão, aproveita até 30% em todos os protetores solares. Wells. Fica bem contigo. Sabes quando queres muito uma coisa e só tens olhos para ela? Ficas de olho e arregalas os olhos quando vês isto. Blue Friday Mel, com promoções de encher o olho. De 1 a 6 de junho, até 50% de desconto em smartphones, smart TVs, Playstation 5, acessórios e muito mais. Queimaduras solares. Biafina calma desde a primeira aplicação e acelera a cicatrização da pele. Biafina. Especialista na regeneração da pele. E agora, também em formato económico. Esta semana, no Expresso. Na véspera da visita de António Costa à Luanda, o presidente João Lourenço concede uma rara entrevista ao Expresso. As relações entre os dois países e uma mensagem para o primeiro-ministro. Portugal tem de investir mais em Angola. Expresso. Liberdade para pensar. Por acaso sabe mesmo a comida caseira? Não é por acaso. É porque os nossos cozinheiros demolham o bacalhau no pão de certo de sal. Estufam-se espinafres num refogado de cebola e bacon, envolvem num cremoso puré e levam-o a gratinar até ficar douradinho. Vai adorar o nosso cremoso de bacalhau por apenas 5,99 euros a dose. Para ficar ou para levar num dos nossos 150 restaurantes. Feliz dia da criança, Chico. 20% em todos os produtos. Só até 4 de junho. A Clara ficou num hotel incrível. E pagou isto pelo quarto. A Rita encontrou o mesmo hotel no Trivago e pagou muito menos. O Trivago compara preços dos principais sites de reserva para encontrar a melhor oferta para si. Hotel Trivago. O potente aspirador Dyson V15 resolve o problema do pelo dos animais. A nova escova Motor Bar aspira o pelo do pavimento sem arredos. Esta mini escova motorizada também. E as partículas invisíveis são reveladas. Aspirador Dyson V15. Agora com uma estação de carregamento incluída. Só em Dyson.pt Lipton Zero. Uma combinação única de chá, sabor a fruta e zero açúcar. Lipton Zero Açúcar. Deliciosamente refrescante. Lipton. Partilha momentos ao sol. Experimenta Lipton Zero Açúcar. Agora também disponível no formato LAP. Ajustamento que procurava em muito mais no CustoJusto.pt Há uma Multicare para todas as idades. Para quem quer mais vitalidade. O único seguro de saúde que tem associado o Vitality. O programa que recompensa pelos seus hábitos de vida saudáveis. Subscreva já e aproveita a oferta de 50 euros para usar em vouchers de parceiros. Multicare para todas as idades. Era uma vez o Continente do Bebé. Uma marca com as melhores fraldas, cremes e papas para todos os bebés a preços muito pequeninos. Como este. Fraldas Proteção e Conforto Continente do Bebé. Por apenas 7,99 euros. E era uma vez o Clube Continente do Bebé. Que tinha conteúdos únicos, descontos exclusivos e muitas novidades. Saiba mais em clubedobebé.continente.pt O que rende a ir ao Continente. Dificuldade em adormecer. Dificuldade em manter o sono. Não anda a dormir o que devia. Com o tempo, a sua dívida de sono não para de crescer. Descubra a gama Valdis Pernoite e encontre o produto que vai ajudar a saldar a sua dívida de sono. Valdis Pernoite, o seu especialista do sono. Para dormir durante toda a noite, experimente o novo Valdis para o sono longo. Isto é o som da nova box da Vodafone? Espetacular, não é? Ouve-se mesmo tudo? Pois ouve. E mesmo o sonho. Chegou uma nova experiência de entretenimento com sistema de áudio com design banganolusen e som imersivo do obliatmos. Nova Vodafone TV Play ou fora de série. Together we can. Vodafone. Torneio e Mercado Medieval de Anciens. Venha até cá e descubra este território ancestral, repleto de história e tradições. Este ano integrado no Douro, Cidade Europeia do Vinho 2023. Torneio e Mercado Medieval, de 2 a 4 de junho, em Carrasera de Anciens. Fins Mania Lidl. Aproveite e poupe de sábado a domingo. Camarão 20-30 com 23% de desconto. 9,99€ o quilo. Torno para Madeira Parkside 550W com 25€ de desconto. 54,98€. Lidl. Mais para si. Novo Superstay Vinil Inc. de Maybelline, New York. Agita e aplica. Massa em brilho e cor que não transfere para uns lábios poderosos. A sua fórmula líquida desafia as regras e não transfere até 16 horas. Novo Superstay Vinil Inc. Only from Maybelline, New York. Os monólogos da vacina. O espetáculo de sucesso que correu o país. Com uma interpretação genial de João Baião. Ai, valha-me Deus. Pela primeira vez em televisão. Para o serão bem passados. E a grande vitamina. Monólogos da vacina. Hoje à noite. Na SIC. Este programa é patrocinado por BetClick Desafia às Olhos. Já está tudo à espera do grande confronto entre italianos e ingleses. La Viola contra Hammers. Não é a final que pensou, mas é um jogo que não vai querer perder. Final da UEFA Liga Conferência. Fiorentina. West Ham. Quarta, às 20 horas. Em direto na SIC. Não perca a antevisão. Os festejos e os comentários na SIC Notícias. Este programa é patrocinado por Seguro Automóvel Genesys. Novo Nissan Qashqai e Power. E Frontline Triact contra o vetor da Leixemaniós. Hoje, o Caixa Mágica transforma-se num grande arraial. Vamos embora. E juntam-se à festa. João Baião, Raquel Tavares e José Raposo. É realmente um dia de festa daquelas rígidas. Uma tarde para celebrar os santos populares com muitas surpresas musicais. Hoje, à tarde. Caixa Mágica. Especial Arraial Popular. Este programa é patrocinado por Sopradin. Vitalidade para ir mais longe depois dos 50. Vocês vieram apostar parte da vossa prata. O jogo sobe de nível. Façam as vossas apostas. Vão poder roubar o que quiserem, desde que não sejam apanhados. A Ruleta Russa vai começar. Rebentamos com eles. Estás a mentir. Ela é que é a manipuladora daquilo tudo. Os traidores. Penúltimo episódio. Amanhã, à noite. Na SIC. Este programa é patrocinado por Hyundai Tucson. E BadClick desafia as odds. São um, tenho 35 anos, estou como sou, no Alta Definição. E após o trabalho de Eaton. Eu te dou 40 anos. São um, tenho 25 anos. Podem desolg 나는.